Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez tem uma coisa importante para falar aqui na comunidade VDS Importante mesmo, vocês devem ter percebido que no canal tem aparecido algumas vozes diferentes umas meias assustadoras Vou acabar com você Tem Dona Zefa, tem Ted também Ei, eu também quero participar pessoal desse canal Pois é, é importante esses personagens, pode até parecer chato, mas não vai interferir no conteúdo dos nossos vídeos A intenção é que esses personagens contribuam de alguma forma para as informações fluírem melhor para a compreensão melhor do texto, casando com aquelas imagens que você acompanha do nosso cavalo do cão As vozes são todas minhas, não tem efeito nenhum de computador ou coisa parecida São todas minhas, eu tenho seis ou sete personagens com vozes diferentes Tenho a voz do locutor de avião Tripulação, portas e automático E tem outras vozes, e essa é a minha voz natural, aquela narração do vídeo não é a minha voz natural É uma voz criada para o canal Tipo assim, mais um vídeo aqui no nosso canal E a ideia é justamente essa E como vocês sabem, eu faço esse canal com o máximo de informação Com detalhes da obra, detalhes do assunto abordado Só que a remuneração que o YouTube paga não cobre os custos Eu tenho falado isso o tempo todo, não cobre os custos Mas eu queria continuar com esse canal O próprio YouTube reconhece que essa remuneração não é suficiente E eles me incentivou a criar o Clube de Canais Então está criado o Clube de Canais E eu vou explicar isso detalhadamente aqui no vídeo Mas o que quero dizer na verdade é que recebi um e-mail do YouTube Me incentivando a criar o Clube de Canais para a Comunidade VDS Como forma de ajuda no meu trabalho por aqui E o próprio YouTube sabe a importância desse canal E entende a dificuldade de manter esse espaço em operação E você sabe que a monetização do YouTube não cobre os custos de produção dos nossos vídeos E também para produzir o conteúdo desse canal Eu não conto com apoio financeiro de nenhuma empresa ou órgão público Bem que gostaria ter um patrocinador Só eu sei o quanto é difícil fazer o que eu faço Mesmo com toda a criatividade e vontade de botar pocando aqui no YouTube Sem contar com esse suporte financeiro aí fica difícil, viu? E por isso falo com você que entende a importância do meu trabalho E queira me incentivar na continuidade dessa labuta Isso é um pedido de um profissional que quer trabalhar sério Documentando as obras e construções, mobilidade urbana, natureza, artes e tradições culturais De um planeta chamado Bahia É esse lugar lindo e complicado no qual eu amo é de verdade Então está lançado o Clube de Membros do VDS E por orientação do YouTube eu deveria oferecer algo em troca para você se associar Na sinceridade o que eu tenho a oferecer, além dos meus vídeos, é o meu conhecimento e a minha amizade Com relação à amizade, fazendo parte do nosso clube você participa do nosso grupo de WhatsApp E é por lá que a magia acontece Onde eu falo meu dia a dia, das minhas viagens e projetos Tudo o que se passa comigo E também onde você fará conversa diretamente comigo Olho no olho, dando sugestões, encaminhamento e tudo mais que se queira São trocas de experiências e informações É papo reto mesmo, sem bloqueio E não tem negócio de meu pé tá doendo Nesse novo formato o canal terá vídeos exclusivos para membros Com bastidores das gravações Como eu faço para produzir os meus vídeos e o meu conteúdo aqui da comunidade VDS E muito mais Os vídeos serão lançados primeiramente para os membros E só depois se tornarão públicos E os membros podem me acompanhar nas captações de imagens durante as gravações É um rebanho de coisa que vou abrir para os membros E vai ter alguns mimos, como por exemplo, aparecer os nomes do crédito do vídeo Uma estrelinha para simbolizar que de fato você é membro do canal e acredita nesse trabalho E para se tornar apoiador do VDS Você pode acessar o QR Code que está aí em algum lugar Eu imagino que seja nesse canto ou nesse Ou pode acessar o primeiro link na descrição desse vídeo Lá tem todas as informações, os valores, tudo certinho São três níveis e a partir de R$ 7,99 Você se torna membro da comunidade VDS Lembrando que esse clube é aberto e você pode entrar e sair a hora que quiser Chega firme jovem, tira a mão do bolso Faz sua presença e dê uma forcinha para a nossa comunidade Só não deixe a minha voz se calar que nesse planeta chamado Bahia Eu tenho muitas coisas a serem documentadas Venha ser parceiro no canal para a gente botar pocando aqui no YouTube E está feito o meu pedido de ajuda para manter esse canal em operação E eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens E a gente se vê no próximo vídeo É isso? Isso mesmo, isso mesmo A gente se vê no próximo vídeo Tchau pessoal Se inscreva no canal E também seja apoiador para manter esse canal em funcionamento Tchau, tchau Tchau